Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E aí, como anda a nossa tela? Tenho certeza que você está caprichando. Olha só, está chegando o prazo final. Vamos caprichar nessa tela para mandar para a escola, para que ela possa participar da nossa exposição de artes. Ah, professora, e hoje o que temos? Contação de história. Mas antes, vamos fazer aquele momentinho com o Senhor Jesus, agradecendo tudo que Ele nos dá. Vamos lá? Querido Senhor Jesus, obrigada por tudo que tenho, Senhor, porque sei que a Ti devo agradecer pelo emprego do papai, pelo emprego da mamãe e por todos os benefícios, Senhor, que Ele nos traz. O pão de cada dia, o lar maravilhoso, a escola abençoada que tenho e todos os profissionais que lá estão. Obrigada, Papai do Céu, porque a Ti devo agradecer todos os dias ao deitar. Também agradecer pelo meu acordar, porque eu sei que é Teu o dom da vida. Desde já Te sou grato, em nome de Jesus. Amém! Agora a musiquinha que iremos cantar é aquela outra, fazendo os gestos e movimentos para mandar a preguiça, hein? Bora! Vamos lá? Todo dia de manhã ao acordar, vou lavar meu rosto e os dentes escovar. Estou indo rapidinho para o computador, ver minha videoaula bem legal. Todos os dias de manhã ao acordar, vou lavar meu rosto e os dentes escovar. Estou indo rapidinho para o computador, ver minha videoaula bem legal. Na videoaula eu aprendi os numerais, as vogais e a ser feliz. Pois não importa a situação, quem estuda é um eterno campeão. Na videoaula eu aprendi os numerais, as vogais e a ser feliz. Pois não importa a situação, quem estuda é um eterno campeão. Isso mesmo, um campeão, um vencedor. Quem estuda, ó, voa alto, vai longe, consegue tudo o que quer. Por isso você está fazendo o seu momentinho de estudo todos os dias, assistindo as videoaulas, assistindo a aula no Zoom. Essa é, ó, nota mil, onde a professora interage, conversa com vocês. E aí, deixa eu te perguntar pelo vídeo. A tela está show, não é isso mesmo? A minha está ficando linda. Mas hoje, como te falei, é contação de história. E eu vou contar para você a história de uma pessoa muito legal. Vamos lá? Olha só, vou te contar a história de uma pessoa maravilhosa. Era uma vez um rapaz muito esforçado. Ele trabalhava todos os dias, ajudava as pessoas, nunca deixava ninguém na mão. Todos os dias ele iria trabalhar. Era uma pessoa dedicada. Mas o tempo foi passando, 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 passando. E Nicolau foi tendo mais idade. E o tempo passando e ele trabalhando, fazendo tudo com empenho. Aí, chegou aquele momento maravilhoso, que é aonde a pessoa descansa. Ela aposenta e fica em casa, dedicado a outros afazeres. Mas Nicolau ficou pensando. O que irei fazer da vida? Ele, que era uma pessoa ativa, todo dia ia trabalhar, ajudava a todos. Ele ficou a imaginar. Ele lembrou que tinha uma oficina prontinha, lá na garagem da casa dele. Lá do lado. Então, ele se dirigiu até lá. E todos os dias, Nicolau ficava pensando. O que eu vou fazer? Ele era uma artesão de mão cheia. Sabia fazer brinquedos de madeira. E ele começou. Todo dia, ele ia lá para a oficina. E começava a confeccionar, a fabricar, a fazer brinquedos. E sempre deixando ali de ladinho. Aí, quando chegou no final do ano, ele olhou para a oficina dele. Estava cheia de brinquedos. Aí, ele ficou pensando. O que irei fazer? Nicolau pensou, pensou e pensou. E ele decidiu ir entregar os brinquedos às crianças da sua comunidade. Ele saiu com o primeiro brinquedo. E foi até a casa do lado. E lá deixou. Seguiu mais adiante. Olhou, a porta não estava aberta. Ele subiu no telhado. E jogou pela chaminé. Olha só. Só que ele começou a ficar cansado. Ai, porque ele estava indo cada vez mais longe. E cada vez com mais peso. Aí, ele decidiu pegar um saco. Encheu de brinquedos. Colocou ó no ombro. E saiu a caminhar. Mas, ele também viu que a noite estava chegando. E ele estava ficando com frio. Então, ele retornou à casa. Pegou uma roupa vermelha. Colocou um gorrinho na cabeça. E seguiu com o seu saquinho. E continuou a jogar pelas chaminés da vizinhança. Mas, aí, ele viu. Nossa. Já entreguei todas as casas aqui perto. Como irei fazer para dar todos esses brinquedos? Porque a oficina dele estava lotada. E ele era uma pessoa muito bondosa. E decidiu fazer o bem. Aquelas crianças no Natal. Então, ele retornou à sua garagem. E viu que tinha um trenolá. Novinho. Aí, ele pegou o trenol. E decidiu sair. Mas, ele estava puxando aquele trenol. Cheinho de brinquedo. Estava muito pesado. Ele viu as renas ao lado. E decidiu colocá-las no trenol. Para ajudá-lo nessa vida. No que ele iria fazer nesse dia. E as renas começaram a caminhar. Só que as renas também estavam cansadas. Porque já estavam longe de casa. Aí, apareceu um anjo. Viu Nicolau tentando fazer o bem. Porque ele era uma pessoa bondosa. E decidiu dar vida àquelas renas. Mas, que vida, professora. Fazer com que elas voassem. Mesmo sem ter asas. E levassem o trenó. Só que ele. O Nicolau já estava cansado de tanto jogar brinquedos. Aí, ela trouxe vários homenzinhos. De orelhas pontundas. Vestidos de verde. Para ajudar o Nicolau. Olha só. E assim, o trenó começou a voar. E o trenó seguia pelos céus. E assim, os homenzinhos. Ó. Jogavam os brinquedos nas chaminés. Para que chegassem até todos os lares. E assim, nenhuma criança ficasse sem brinquedo. No final da noite, Nicolau já tinha entrego com seus amiguinhos todos os brinquedos. Olha só. Ele viu que a missão dele estava feita e completa. Sabe quem é o Nicolau? O Senhor Bondoso? É esse aqui, ó. O nosso conhecido Papai Noel. Que todo Natal vai distribuir lá no Polo Norte. Todos os brinquedos que são feitos em sua fábrica. Porque ele é um Senhor Bondoso. E gosta de ajudar a todos. E vocês, meus amores? Gostaram dessa história? Ah, professora. Amei saber da história de Nicolau. Desse Senhor Bondoso. Aonde chamamos de Papai Noel. Que é também um símbolo natalino. Ah, mas professora. E o Natal? O Natal é só uma época de ganhar presentes? Como eu sempre falo para vocês. Olha o dedinho da professora. Nananina não. É uma data também dedicada a dar presente. Mas o verdadeiro sentido do Natal, meus amores. É o nascimento de alguém muito importante. Muito importante para você, para mim e para todos que estão ao nosso redor. Essa sim é a verdadeira comemoração que devemos fazer todos os anos. É o nascimento do menino Jesus. Do nosso Senhor. O nosso Jesus Cristo. Que nasceu nesta data. Esse sim é o verdadeiro sentido. A quem devemos toda a honra e glória. A quem todos os dias agradecemos pelas nossas videoaulas. Pelo nosso trabalho. Pelo nosso lar maravilhoso. Também é uma época de ganhar presentes. Porque o comércio fez assim. Mas também é o momento de pararmos, meus amores. Para refletir. Para pensar. Será que esse ano eu fiz tudo dentro da linha? Eu fui correto? Eu fui bondoso? Eu dei amor e dei carinho a todos. Porque esse, meus amores, é o verdadeiro sentido do Natal. O nascimento do nosso Senhor. Espero que tenham gostado da história de Nicolau. E procure mais saber sobre o nascimento do Senhor Jesus. Tenho certeza que vocês irão amar essa história. Um beijo e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto